Fala galerinha do canal, beleza com vocês pessoal? Bom, hoje eu vou direto aqui o assunto, né meu? Muita gente andou falando aí no começo do ano, na viada de ano aí, até há pouco tempo atrás Aqui onde eu moro, algumas pessoas estavam falando que tinham subido as taxas de documentação do carro Nesse ano de 2017, taxas como seguro obrigatório, licenciamento, até taxa de postagem Para quem paga direto no banco, como eu fiz aqui, as pessoas falaram que tinham subido Bom, a gente está no mês de maio, meu carro é placa final 2, então é esse mês de maio agora o licenciamento Já fiz aqui, já chegou o documento novo e eu quero mostrar para vocês aqui pessoal, o que eu paguei aqui Lembrando que o meu carro está no meu nome, esse risquinho que eu fiz aqui é do Renavan Que eu apaguei o Renavan e a placa do meu carro aqui, né? Então, o que acontece aqui galera? Não sei se pela câmera aqui vocês vão conseguir ver, né? Vamos ver aqui se eu dou um foco aqui na câmera aqui para vocês conseguirem ver Bom, aqui ó, o que acontece galera? Lembrando que o meu carro não tem multa e não tem mais IPVA Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu paguei pessoal, ó Exercício seguro DPVAT, R$68,10 aqui ó Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está aqui ó R$68,10, tá? Outra coisa, taxa de licenciamento R$85,24, tá? Despesas de postagem aqui ó, tá? R$11,00, total galera, eu paguei nesse ano para fazer o documento do meu carro aqui ó R$164,34, ou seja, aqui em São Paulo galera, não aumentou nada, tá? Muita gente especulou aí, ficou na minha orelha Ah, está mais caro esse ano, sei o que, não sei o que, né? É, só que eu não tinha procurado me formar antes, né pessoal? Então, como eu já fiz aqui o DOC, né meu? E outra coisa, eu paguei pelo banco pessoal, e veio rápido, tá? Deixa eu ver aqui, esse aqui é o comprovante Deixa eu ver o dia aqui que eu paguei, tá? Paguei aqui ó, dia 22 de maio galera, ó Vamos ver se vocês conseguem ver aqui ó Aqui ó, 22 de maio de 2017, né ó Mais uma vez, seguro de privado R$68,10 Taxa de licenciamento R$85,24 Despesa de postagem R$11,00 Total R$164,34 Foi o que eu paguei para fazer o documento do meu carro, tá? Então, hoje, o dia que eu paguei foi 22 de maio Hoje é dia 26, pessoal Quatro dias e já chegou aqui na minha casa, ó Meu documento novo, né? Agora eu tenho um ano aí É, para ficar de boa, né pessoal? Vamos cortar aqui o bichão, né? Essa tesoura aqui está mais cega também Do que o Magela da... Da televisão aí, no ceguinho, né? Então, vamos cortar aqui, né pessoal? Chegou em casa hoje Já fiquei até contente Porque eu deixei para fazer em última hora, né pessoal? Sou aquele tipo de brasileiro aí Que deixou para fazer em última hora Falta aí, ó... Quatro dias, né? Para vencer o mês, né pessoal? E está aqui, ó Comprovante, né? Do bilhete de seguro DPVAT, né? E aqui o... Deixa eu só... Coisar o Renavan aqui no meu carro, né? E a placa também Está aqui, ó Exercício 2017, né pessoal? Agora já era, tá? Então, é isso aí, tá pessoal? Não aumentou nada aqui Estou fazendo esse videozinho aqui Só para... É... Mostrar para a galera aí Que não aumentou nada Que tem gente que fala demais, né? E a gente nem sempre deve acreditar aí Nas coisas que as pessoas falam E deve tirar a prova real Então, para quem não tem multa E o carro está no nome, né pessoal? Ficou merreca, né? Está barato ainda, né? O seguro... Aliás, o documento do carro É... Aqui em São Paulo, tá? Beleza? Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, tá pessoal? Vamos se inscrever no meu canal E vamos dar aquela força no canal Meu canal é variado Que vocês sabem, né meu? A gente inventa de tudo aqui, tá? E vamos se inscrever no canal E vamos se inscrever no canal Para dar aquela força, tá? Em breve mais vídeos aí De vapor de gasolina Eu estou fazendo alguma...